O aprendizado está na essência do ser humano, não importa a idade. Em Pato Branco, o serviço social do comércio atende do público infantil até os idosos. O diferencial está na abordagem e a interação constantes. Uma turma afinada. Coreografia em dia. E vontade em aprender. Assim são as aulas no trabalho social com idosos do SESC, o Serviço Social do Comércio. O trabalho atualmente ocorre em 27 unidades no Paraná, reunindo mais de 4.300 inscritos. Uma alternativa para quem já passou do 60. A gente trabalha jogos, dinâmicas, atividades escritas, grupo de cantoria, grupo de dança, tudo voltado para a concentração e para a atenção desse idoso. Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Brasil possui mais de 207 milhões de habitantes. 26 milhões são idosos. Nas aulas em Pato Branco, o foco é a oficina da memória. Vai trabalhando com eles, a gente vai percebendo que a memória deles vai fluindo, vai melhorando, a concentração também. Principalmente, eu falo sempre para eles, a gente se reúne aqui só uma vez na semana, nas quartas-feiras, mas eles precisam praticar isso todo dia em casa. Seu Walter, com 67 anos, comparece com a esposa. E está satisfeito? Cada dia é diferente, né? Cada vez eu acho, estou achando melhor. Está ficando bom, né? Porque a memória da gente, a gente vê dia a dia que já modifica, né? E a memória tem mais lembrança das coisas, né? Por outro lado, essa turminha também esbanja disposição. Energia, vitalidade e uma curiosidade inexplicável. Na educação infantil, o Sesc atende crianças a partir de 3 anos. São 16 unidades no estado, com mais de 1.400 alunos. As crianças brincam em grande parte do tempo em que estão por aqui. Porém, o aprendizado acontece ao natural, no tempo delas. Cada uma tem o seu tempo. Então, umas vão ser alfabetizadas? Sim, claro que vão. Porque os materiais estão disponíveis para ela a todo tempo. Só que nós não temos aquela questão de, ah, não, vamos focar nisso e vamos alfabetizar. Mas hoje temos exemplos claros que tem crianças que saem daqui alfabetizadas. Júlia tem 6 anos e adora pintar. Que atividade que você mais gosta de brincar? Com tinta e água. Que é bastante brincadeira. É. É bem legal. Luísa, com 5 anos, também tem suas atividades preferidas. Eu adoro mais fazer no Sesc, é ir para o bosque, na parquinha e no ginásio. E em como todas as aulas, foi numa roda de conversa que os alunos despertaram a curiosidade pelas vivências do passado. Nós fomos parar lá no descobrimento do Brasil sobre a cultura indígena. E a partir daí, agora nós vamos pesquisar sobre as origens de cada família. E trazer para dentro da sala de aula, para que eles possam conhecer mais a origem de cada um, de cada família. Os alunos buscaram informações em casa para contar em sala. Pietro, de 4 anos, teve a ajuda do pai no desenho. Ficou surpreso como era uma máquina para fazer suco. A máquina que fazia suco ter cana, eles não tinham um liquidificador. Eles tinham só essa máquina ter cana, que ralava a cana e virava suco e caia no pote. Daí eles colocavam no copo e tomavam. Como todas as ações no Sesc são interligadas, o projeto de resgatar as vivências do passado uniu gerações. As crianças com o grupo de idosos. Eles foram convidados para uma aula especial. Essa dupla resgatou a tradição gaúcha com o vestido de prenda. As histórias do passado foram contadas para um público curioso. A bisavó também veio da Itália, de vapor, com as máquinas. Ficaram 40 dias e 40 noites no mar para vir morar, porque lá não tinha condição mais de vida. As crianças também demonstraram o que aprenderam na pesquisa. Música de outros países e com apresentação. A interação foi tanta que terminou em dança. Dona Rosa, de 75 anos, vivencia no Sesc novas experiências a cada encontro. Satisfeita com o Sesc, meu Deus do céu. Tomara que continue até eu chegar aos 100 anos aqui. Não ajudou o povo, não? Não, de jeito nenhum. Foi tanta informação que até a Júlia não aguentou. Eu quero saber quem descobriu o Brasil. Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvaro Cabral. Prestes a completar 10 anos, a unidade de Pato Branco integra o público de todas as idades. Então está todo mundo convidado, venha para o Sesc, venha viver o Sesc, que é um dos nossos lemas. Então nós temos a academia, temos odontologia, temos o corte e costura, temos a educação infantil, temos a oficina da memória, o trabalho com o idoso. Fora toda a parte de cultura, educação, esporte e lazer. Então nós temos uma gama enorme de atividades que todo mundo pode vir para o Sesc e estar utilizando. Amo o Sesc! Somos muito crianças e temos que ir até os 100 anos. Aqui todos contribuem para a busca do saber e trocam experiências que dificilmente serão esquecidas. Amo o Sesc!